Bom dia, pessoal. Aqui é o Thiago, do Aprendizagem Viva. Bom, em primeiro lugar, agradecer todos vocês aí por terem participado deste primeiro congresso sobre comunidades de aprendizagem. Tem sido uma semana muito intensa, bom, tá aí a minha carinha de cansado, mas, assim, muito gratificante, assim, eu quero agradecer todo mundo que, né, levou um tempinho para me escrever os e-mails, assim, expressando, assim, as suas reflexões, os seus insights, as suas satisfações. E também, claro, as reclamações, as dificuldades técnicas, houveram algumas, eu compreendo. Na medida do possível, eu fui encaminhando isso para o suporte técnico e, na medida do possível, a gente foi resolvendo. Claro que a gente não consegue atender 100% das demandas técnicas e isso também não depende de nós, depende muito da conexão das pessoas, em ter acesso às exibições nos horários determinados. Então, eu conto com a compreensão de todos aí. Bom, eu queria só dizer, então, que a gente está no último dia do congresso Aprendizagem Viva, primeira edição, quem sabe vai ver um segundo ainda pela frente, e dizer que o acesso aos links, aos acessos Lite e Premium terminam hoje também. Então, caso você queira adquirir esse acesso Lite, que dá direito a você reprisar todas as palestras durante um ano, termina hoje. E caso você queira se aprofundar um pouco mais no assunto e adquirir o acesso Premium, ele, além das reprises todas da programação aberta do congresso, ele também vai te dar outras entrevistas que a gente fez com outros palestrantes, né, que você pode ver no site, quem são, além de outros bônus, né, como áudios em MP3, parece que a Mariana Carvalho também proporcionou um desconto em um dos cursos dela, do Gaia Education. Além disso, o que mais que eu lembro que tem? Ah, um acesso exclusivo a um grupo no Face com os palestrantes. Bom, isso tudo durante um ano, então dá pra gente se aprofundar bastante nesses assuntos e crescer muito as nossas reflexões. Bom, não mais, é isso. Um grande abraço, forte abraço. Meu e-mail tá aí pra todo mundo ver. É o tiague.com.br Podem me inscrever ou me acrescentem aí no Face. Na medida que o Face vai deixando, eu vou adicionando todo mundo e a gente vai continuando o nosso bate-bola, tá bom? Gente, muita aprendizagem viva pra todos, que a gente consiga realmente implementar esses insights, essas reflexões no nosso dia a dia, com as nossas famílias, nas nossas escolas, nas nossas desescolas e na nossa sociedade. Um grande beijo, forte abraço. Gratidão.